Música Fala, semista! Como vai? Começamos essa edição falando de acampamento, porque vem aí o reencontro de acampantes no dia 15 de fevereiro, das 14h às 17h, na Ascelilapa. Uma tarde divertida para a criançada rever seus amigos e um momento de bate-papo com os pais. Enquanto a garotada se diverte, os responsáveis recebem detalhes da participação de seus filhos durante a temporada e compartilham questões de comportamento e da programação do acampamento com os monitores e demais responsáveis. Você já viu nossa reportagem especial da temporada de verão? Se ainda não, acesse já nosso canal no YouTube e confira! Que tal participar de uma manhã de reflexão espiritual? Toda primeira terça-feira do mês, às 8h da manhã, os acemistas se reúnem no auditório da ACM Centro e juntos refletem sobre o fragmento do Evangelho de Cristo, trazendo a essência de sua mensagem para o nosso dia a dia. O encontro é aberto ao público e baseado no livro Precious Minutes, escrito pelo voluntário Emílio Zambon. O próximo momento devocional está previsto para o dia 3 de março e você já é o nosso convidado. E assim encerra o mais um Minuto ACM. Espero que seja curtindo. A gente se vê na sexta. Tchau, tchau!